Vidas Vidas que se acabam ao sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão tentar aos outros iludir Se o que se foi pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas pelos rins Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Renascerá em vão tentar aos outros Vidas que se acabam ao sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão tentar aos outros iludir Se o que se foi pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas pelos rins Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Renascerá em vão tentar aos outros Renascerá em vão tentar aos outros